Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando roupa e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que pra mim Enquanto o som do parei não toca Pegar seu bafão de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando roupa e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do parei não toca Cê gasta seu bafão de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do parei não toca Cê gasta seu bafão de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do parei não toca Cê gasta seu bafão de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do parei não toca Cê gasta seu bafão de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do parei não toca Cê gasta seu bafão de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja